Abertura 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 Já conheço. Se classificaram, foi mais uma chance de se classificar. Você vai perder bastante a frente do jefe, que é general. Essa segunda volta, pensa zero para a nova solução. Ah, cheiro de filhão queimado. Pera, na segunda volta tem sal, ele não vai fazer aqui atrás. O sal, ele não vai fazer aqui atrás. Ele vem que me mata, sem medo de ser feliz. Vem que vem. Olha, olha, olha o equipe de mingulim. O final da volta, primeiro referado a vocês. Primeira volta, estou fechado. O final da volta dos juízes, e ela sai nessa segunda volta. Vem que vem. Esse é o evento do fim da nova volta. 10 a 0 para Paulo Samus de Ano Para Paulo Samus de Ano Agora sim É o Nascimento de Versos O Rana Aí o Fernando abriu uma boa vantagem em cima do Rafael Nascimento A notícia da Galeria E o Rana 10 a 0 para Paulo Samus de Ano Olha que belezinha É o Nascimento de Versos 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 Teremos o desempate. 10 da zero para o Rafael. Nesta segunda volta, teremos o desempate. O desempate no estúdio. Aí, desempate. Desempate. O veneno do dia! O veneno do desempate. O veneno do semifinal. O veneno do veneno do semifinal. E aí, que vem os dois? São os dois corpos de desempate. Mas a caminhões com as duas que a inteira. A agarra. Dois veem o veneno do veneno do se encontrado. Por linha. O veneno do semifinal. Chega na não posicilamento do veneno. Ixi. 2, 0. A gente tem um doce. Como errou? 10 a zero para o Winston. O Tava é assim Vão com o lindo, mano Já vai, não vai rodar não Olha a câmera bonitinha de lado Olha a câmera bonitinha de lado Olha ali, Rafael saiu Rafael ele é O Curendo é Rony Vão se for lá no fim do meu Olha a câmera bonita O Curendo é Rony O Curendo é Rony O Curendo é Rony O Curendo é Rony Viu? Curado Caraca, classe A Mais uma Eu acho Pô, mina, foi da hora Aí o Cabeça já fazendo Aquecimento dos pneus Já fazendo aquele Chutinho pra galera Já saia ali Na primeira volta Olha que batalha bonita Olha que batalha bonita Nessa primeira volta E os dois passando aqui atrás E os dois passando aqui Primeira bola, sete a três para facilitar a revista Beleza de PM Mano, tem um Mustang Olha no cantinho Cabuloso Só sei que vai ter Mustang Só sei que vai ter Mustang Nossa, a mão só treme muito Vista eliminada Tio Volkswagen, o projeto de Mercedes Vista eliminado Vista eliminada Vista eliminada Vista eliminada Tio Volkswagen Vista eliminada Vista eliminada Aêêêêê! . . . . . Olha esse cara aí. O que é que vai é esse, mano? O que é que vai é esse? 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 O que é esse? O que é que vai é esse? O que é que vai é esse? O que 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 é isso? O que é esse? 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 O que é esse?